E mais come sim de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já valei o coração, mexe com isso Não esquece essa menina Você guia a vida Dá mais de uma volta E no primeiro canto é que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu toco Na mão caiu o colo E doeu, ou se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu, ou se doeu E a cada glória foi doendo mais Disfarcei, fingi que tanto faz Chorei, mas chorei pra trás E mais come sim de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já falei do coração, mexe com isso Não esquece essa menina Você guia a vida Dá mais de uma volta No primeiro canto é que eu encosto Em um barzinho aleatório Em um barzinho aleatório Olha quem eu toco Da mão caiu o colo Doeu, ou se doeu Te encontrar assim do nada A boca colada no outro cara Doeu, ou se doeu E a cada glória foi doendo mais Disfarcei, fingi que tanto faz Chorei, mas chorei pra trás E a cada glória foi doendo mais Disfarcei, fingi que tanto faz Chorei, mas chorei pra trás Obrigado, gente